Fala pessoal, tudo tranquilo? Marcelo do canal GuiaViverOnlineHoi.com que vão ter você conosco aqui em mais esse vídeo. Vamos subir mais uma aula hoje do nosso editor de vídeo, Movave Video Suite. E pra tanto, estamos dando continuidade a nossa sequência aí, estudando um pouquinho sobre os filtros do Movave. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os filtros de ajuste. As variações que você está vendo aí na tela, né? É o que a gente vai ver na área de trabalho. Beleza? Roda a vinheta, vamos lá na interface de trabalho para a gente ver como é que funciona isso. Até já. Bem pessoal, a gente já se encontra aqui na interface de trabalho do Movave Video Suite. E o que eu já fiz aqui para poder adiantar, tá? Eu vim aqui em importar arquivos, cliquei aqui em adicionar arquivos, selecionei os meus arquivos, tá? E automaticamente já vim aqui, já importei para cá, né? Todos os arquivos que eu vou estar utilizando, para a gente poder estar representando aqui, né? Os tipos de filtro de ajuste. Para você ver em filtro e outra coisa, eu já trouxe aqui para a timeline, ó. E se você observar, o que eu fiz? Eu dividi em espaços de praticamente 5 segundos, tá? Dois trechos do mesmo vídeo, tá vendo? Para você ver ele com efeito e ele sem o efeito, tá tranquilo? Então, eu vou aplicar sempre o efeito no segundo trecho do vídeo, tá? Para a forma mais claro. Para a gente poder entender, né? Como é que é o efeito funcionando. Então, para a gente vir aqui e aplicar o filtro, ó. Vem aqui no menu do lado esquerdo, no canto superior. Clicou. Ó, semana passada a gente viu a parte de ruído. Agora vamos ver ajuste, ó. Então, você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 12, é, 13 filtros, tá vendo? Então, ó. Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar calendoscópio, ó. Vou aplicar ele aqui no segundo trecho do vídeo. Vou pegar o enfocar alto, ó. Segundo trecho do vídeo. Enfocar baixo, segundo trecho do vídeo. Tá? Vamos voltar para cá, peraí. Onde é que nós estávamos? Aqui. Aqui. Ajuste. Espelhar. Ó. Segundo trecho do vídeo. Espelhar. Esse espelhar aqui seria na vertical, ó. Mesma coisa. Aqui é inversão de cores, pelo que eu estou percebendo. Ó. Inversão de cores. Aqui é o quê? Inverter. Ou seja, mudar o de lado no sentido, é, na horizontal. Inverter. Ou seja, ele vai, ele mantém o lado que nós vertemos aqui na horizontal, lá. Inverter horizontalmente. Porém, ele vai manter a questão horizontal e vai também inverter verticalmente. Deixa eu ver se é isso aqui. Ó lá. Inverter horizontalmente e verticalmente, tá vendo? Então, eu vou aplicar nesse segundo vídeo aqui. Aqui é inverter o quê? Verticalmente apenas. Então, eu vou colocar pra cá. Vou ver o outro aqui. Olho de peixe. Pronto. Esse olho de peixe aqui é o quê? Olho de peixe reduzir. Aqui é olho de peixe aumentar. Ah, no sentido inverso. Posterização. E esse último aqui, ele é o quê? Preenchimento vertical. Ah, esse aqui nós vimos numa aula anterior, que é aquele que você some com as tarjas pretas no sentido vertical. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou agora, ó. Eu vou ampliar um pouquinho. Tá aqui embaixo, ó. Vou ampliar aqui. Então, vamos lá. Primeiro que a gente viu, ó, foi o quê? Caledoscópio. O efeito de caledoscópio. Aqui o primeiro trecho do vídeo tá normal. Vamos ver como é que fica no segundo trecho. Ó. Normal vídeo. O caledoscópio. Ah, interessante o efeito, ó. Beleza? Então, agora o segundo efeito é o quê? Enfocar alto. Eu tava observando, esse enfocar aqui, ó, a gente tá ligado ao nível de detalhe. Quer ver? Ó. Esse aqui é o trecho do navio normal. Vamos ver o vídeo com o efeito aplicado agora, ó. Ah. Observe que o nível de nitidez, ele melhora consideravelmente, ó. Vou voltar a agulha aqui, ó. Ó, o anterior, ó, com o efeito. O anterior, olha só. E com o efeito. Tá vendo? Olha como é que até o reflexo da água, o detalhe da espuma, aqui também, ó, na faixa de pedras aqui em cima. Olha como é que as cores ficam muito mais acentuadas com o efeito aplicado. Interessante, né? Ó. Legal, né? Bem, vamos lá. Outra coisa, tá? Em todos esses efeitos que nós aplicamos aqui, tá? O importante é você ficar atento. Se você clicar com o botão direito em qualquer um deles aqui, ó. Você vai vir em ferramentas, geral. Tem um menu aqui, geral, que você interfere na velocidade do vídeo, fade in, fade out, na inversão, que seria o processo de reprodução do vídeo. E você vê aqui nos efeitos. Olha lá. Em focar alto, tá vendo? Aqui, ó, você acentua, né, a nível de status percentual, né, o grau de, digamos assim, de aplicabilidade do filtro dentro do trecho que você tá vendo, tá? Se você achar que ficou muito enfático, você pode diminuir o percentual aqui, tá bom? Então, vamos ver aqui, aqui no visual, pra gente ter uma ideia de como é que ficaria, ó. Tá aí, ó. Vou tirar aqui, ó. Tá com 80%. Vou zerar, ó. Olha lá, ele tá igual ao vídeo anterior. Vou aumentar aqui pra 100%, ó. Olha como é que explodiu, tá vendo? Até o branco aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho. Ó, vou deixar com 80%, como tava antes, ó. 81%. Já melhorou bastante. Tá legal? Então, você, em cada um onde você aplica o filtro, você tem essa liberdade de você ajustar o status percentual. Vamos ver agora nesse carro aqui, o próximo vídeo, ó. O carro normal, quer ver, ó. Olha lá. E aí, o próximo vídeo, eu vou mostrar ele com o próximo detalhe de enfocar, ó. Ó. Aqui, já é mais suave, ó. É um nível de enfoque, né, ó. É quase que imperceptível, ó. Tô indo e voltando, ó. Vou aplicar. Ele dá uma melhora bem suave. Vamos ver agora... Pera aí, deixa eu botar aqui os filtros aqui. Enfocar alto, enfocar baixo. Espelhar, ó. Vamos ver nesse pica-pau aqui, ó. O vídeo normal, ó. Do passarinho, depois do carro, ó. Do passarinho. Vamos ver espelhar agora, ó. Verticalmente. Horizontalmente, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. É esse efeito aqui, ó. Espelhar horizontalmente. Agora, vamos ver espelhar verticalmente. Nessa moça aqui, ó. O vídeo dela rodando normalmente. Agora, vou espelhar verticalmente. Ah, ok. Beleza. Tá vendo? Aqui, eu espelhar verticalmente. Inversão de... Inversão... Inverter cores, ali. É dessa cachoeira aqui, ó. Primeiro, ela é na coloração normal. E o próximo trecho dela, ó. Tá na coloração normal. Agora, eu vou inverter cores. Ah, interessante. Deixa eu chegar mais pra cá, pra gente ver aqui. O outro ponto. Aqui. Esse aqui é o quê? Inverter. Ou seja, acredito que esse aqui, ó. Deva ser o lado, né? Digando assim, de reprodução. Ó, ela tá andando de um lado. Da direita pra esquerda. Agora, inverteu. Ah, só... Ela inverteu horizontalmente. Tá vendo? E aqui, ó. Inverter horizontalmente e verticalmente. Olha essa cachoeira aqui. Vamos ver. E... Ah, verticalmente. Beleza. Ok. Aqui, vamos só inverter verticalmente. Esse efeito aqui, ó. No próximo que a gente vai ver. Do pássaro, ó. É isso aí, ó. Ele inverteu verticalmente. Próximo filtro. Olho de peixe. Esse olho de peixe reduzir. Esse olho de peixe vai ser aplicado na ponte. Vamos ver aqui na ponte, ó. A ponte normal. Vamos ver o olho de peixe reduzido. Hum... Aqui, ó. Olha o efeito que ele já causa, ó. Olha o efeito, ó. Ó o anterior. Normal. E com o efeito aplicado. Reduzido. Agora, o próximo aqui, ó. É o olho de peixe ampliado. Ou seja, aqui. Olho de peixe... Aumentar. Vamos ver. Normal, ó. A cachoeira normalmente. Aqui dá aquele efeito meio de circunferência, né? Aquela ampliação. Vamos ver o próximo aqui agora. Anterior, ó. Sem efeito. Com efeito. Sem efeito. Com efeito. Interessante. Vamos ver qual vai ser o próximo vídeo aqui agora. Posterização. Deixa eu ver aqui. Ó. Normal. Ah, interessante esse efeito. Deixa eu tentar ampliar aqui pra gente chegar melhor. Pera aí. Aqui, ó. É o vídeo normal. Sem a posterização. Deixa eu ampliar. Deixa eu olhar pra cá. Agora, com efeito aplicado, ó. Ah, interessante. Olha o efeito que ele causa, ó. Interessante. E agora aqui, ó. É o quê? Preenchimento vertical. Aqui é um vídeo vertical. Ele tem as tarjas pretas aqui, tá vendo? Dos dois lados. Vamos ver como é que ficaria esse vídeo com a aplicação do preenchimento vertical. Esse aqui, se não me falha a memória, nós fizemos até uma aula à parte atendendo um comentário do canal, quer ver? Olha lá, isso mesmo, ó. Ele estende o vídeo com o background e desfoca ele. E aí você tem o vídeo central aqui, principal, verticalmente, né? Em melhor nitidez. Beleza. Então é isso aí, gente. Ó. Hoje, a gente compartilhou, então, resumindo, né? A gente viu o quê? O lado aqui na aba filtros, tá? Todos os filtros que estão ligados a ajustes, tá vendo? Então a gente viu aqui 13 tipos de filtros, tá? E aqui a gente colocou o trecho do vídeo normal e o segundo trecho com o vídeo aplicado. Tá beleza? Então, foi isso que eu queria compartilhar com vocês nesse dia de hoje. E a gente se vê aí na próxima aula do Movave Video Switch, tá bom? Continuando. Ainda tem mais outros aqui, ó. Artístico, desfoque, filtro de couro, objetos foadores, fuga de luz, mosaico, retro e vinhetas. E vamos pra frente. Um abraço, gente. Se gostou do vídeo, deixa aquele like bacana pra fortalecer o vídeo e ajudar no crescimento do canal. Tá legal? Sugestões para novos vídeos ou dúvidas. Fala lá na área de comentário. Coloque lá que em breve a gente vai estar respondendo a você. Inscreva-se no canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora e tudo que tá rolando aqui dentro do canal. Fechou? Gente, forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.